Olá, galera! Tudo bem? Que bom! Eu sei que vocês estão bem, espero que vocês estejam bem espertos e com fome! Porque hoje, hoje nós vamos rechear a nossa pizza. Vamos ver os ingredientes para rechear a pizza, os sabores. Vocês escolheram o sabor? Eu já escolhi o meu. Vamos ver o nosso calendário? Bom, hoje, hoje é dia 20 de maio. Hoje nós temos uma data comemorativa muito importante para nós lá na escola. Hoje a gente comemora o dia de uma pessoa muito especial lá dentro. Uma pessoa que está sempre à frente, apoiando as professoras, ajudando, me ajuda bastante. Eu quem sei que só grito lá da minha janela. E agora que eu estou em casa, ela está me dando muito apoio e me ajudando bastante. Sou grata a essa pessoa. De logo, logo, vocês vão saber de quem estou falando. Hoje, hoje é dia 20 de maio. Aqui, nós estamos... Vamos continuar com a nossa aula de culinária, porque hoje nós vamos finalizar a nossa pizza de micro-ondas. Hoje, pessoal, o nosso tempo está bem legal, assim, né? Ele está nublado e pingando um pouco. Acredito que vai chover. Mas, como nesse exato momento está nublado, eu vou colocar nublado e chuva. Porque eu acredito que daqui a pouco vai chover. Tá bom? Mas, não é certeza, né? Esse nosso tempo. Então, pessoal, vou convidá-los para que venham até a minha hora, para que vocês vejam uma homenagem. Uma leitura que a professora vai fazer. Vamos descobrir de quem eu estou falando? Colocou um molhinho, ó. O tanto que vocês quiserem. Gente, eu sei que tem pessoas que não gostam de molho de tomate. Dá para fazer sem, sem problema nenhum. Agora, nós vamos pôr o queijo. Eu vou colocar uma, duas, três, quatro fatias de queijo. Como eu vou pôr presunto e calabresa, eu vou pôr quatro fatias de queijo. Vocês podem pôr o quanto vocês acharem que devem pôr. Vou pôr presunto. Vou intercalar aqui nos cantinhos aonde tem, ó. Onde não tem as coisas. Olha aqui. Olha que bonita que está ficando. Tá legal? Agora, eu vou pôr a minha calabresa. A calabresa eu vou colocar ela toda. Olha lá, gente. Ah, tem uma coisa que é essencial na pizza. Já ouvi pessoas falar que não gostam também. Mas eu adoro. É o que dá sabor em nossas pizzas. A gente usa bastante. É uma erva. O nome dela é orégano. Vou pegar o meu orégano aqui. Está escondidinho aqui, ó. Não deixei facinho. O orégano. Vocês... Eu vou tirar agora a lupa. Né? Vocês pegam assim, ó. E vai, ó. Em cima da pizza de vocês. Certo? Ó. Eu já recheiei. Ah, gente. Dá para pôr tomatinho cortado em rodelinha também. Eu não vou pôr porque eu não gosto muito, na verdade. Eu gosto da minha pizza mais tradicional assim. Eu vou colocar a assar agora por três minutos no meu micro-ondas. Ok? E enquanto ela vai assar três minutos, nós vamos organizar a mesa. Lembra, ó. Três minutos. Lembra que a professora ensinou vocês a arrumarem a mesa para o café? Hoje, nós vamos organizar a mesa para comer a pizza. Ok? Venham comigo. Agora, nós vamos montar a nossa pizza. Ok? Vamos colocar o recheio. Espero que vocês separaram aí o que vocês gostam. Alô, o álcool. Eu mesma sei, pessoal, como que eu vou pôr a mão nos ingredientes. Hoje eu vou usar uma louvinha, tá bom? Aquela minha louvinha de plástico, tá louvinha. Vamos ver como que ficou a pizza assada agora? Olha só, gente. Olha só como que ela ficou. Ó. No meu micro-ondas, realmente, eu preciso de cinco minutos. Ó, você vai passando a mão assim, ela vai até se soltando. Ó. Ó, viu? Ó. Ela vai soltando, ó. Pode ir. Né? Você pode pegar uma ajudinha também de uma faquinha e ir passando até o final dela. Ela se solta. Deixa eu pegar a faquinha aqui. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Você pode ir fazendo assim, ela vai soltando. Ela vai soltinha. Ela é fácil pra gente passar embaixo dela, né? Pra ficar depois mais fácil, ó. Ó como que ela sai bem, ó. Bem, ó. Vai ser bem facinho pra lavar também. Vamos rechear? Então, assim. Eu escolhi queijo, presunto e calabresa. Vocês podem colocar milho, pode colocar ovo cozidinho em cima, pode colocar cebola, quem gosta, pimentão. Eu vou fazer com o que eu tenho já aqui na minha casa. Como eu não pude sair pra comprar mais coisa. E eu já tinha as minhas coisas aqui. Porque aqui a gente tá... Eu tô tentando ficar bastante em casa. Quanto menos eu sair, melhor. Né? Então, vamos usar o que a gente sempre tem em casa. Eu tenho batata palha, eu vou colocar também. Ó, gente. O molho de tomate, eu uso aquele pronto mesmo. Que a gente compra, né? Aquele pacotinho, a latinha. Eu uso ele. Você vai pondo, você vai espalhando sobre a sua pizza, né? Ó. Você viu que delícia? Gente, facinho de fazer, né? Ó, você vai espalhando sobre a sua pizza. Colocou. Pessoal, dia 20 de maio. Comemoramos o dia da pedagoga. A pedagoga, lá da nossa escola. Quem é a nossa pedagoga? É a professora pedagoga Lene. Ela sempre está à frente, sempre nos apoiando, sempre nos ajudando no que a gente precisa. Eu, como eu disse, agradeço muito a ela. Sempre que eu preciso, ela está sempre disponível pra me ajudar. Obrigada, Lene. 20 de maio, dia do pedagogo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Quem escreveu esta frase foi Nelson Mandela. Certo? E esse desenho, Lene, foi o Lucas que desenhou para você. É um presente. Ele diz que você está com os braços abertos porque você está abraçando. Tá bom? Então, este é a nossa homenagem minha e do meu filho Lucas para você. Que você esteja um ótimo dia. Agora, nós vamos preparar a nossa pizza. Lembra, Dona Leninha, que você me pediu a receita da pizza? Agora, aprenda a fazer. Vamos lá? Pessoal, a nossa pizza já está pronta. Eu deixei três minutos e depois eu deixei mais um. Porque eu achei que tinha que derreter mais o queijo. Porque eu gosto do queijo bem derretido. Olha isso aqui, gente. Não está uma delícia? Ó, eu falei para vocês que eu ia colocar o quê? A pata palha. Vou passar o porco em cima. Aqui, ó. Uma batatinha palha na minha... Opa, é a batata. Na minha pizza, ó. É o que eu tenho em casa. Vocês também. Agora, vamos degustar essa pizza juntos? Hoje eu vou convidar dois convidados especiais para comer essa pizza comigo. Um convidado está aqui. O outro não vai poder vir, mas vai ser convidado. Ok? Então, preste bem atenção. Olha a mesa, pessoal. Lembra que eu falei da mesa? Olha como se organiza uma mesa para comer uma pizza. O prato, a faca e o gato para comer, certo? É essa a nossa mesa da pizza. Então, agora, eu vou convidar o meu filho, o Lucas, para me acompanhar para comer a pizza. Filho, você quer um pedaço de pizza? É. E o Lucas vai convidar uma outra pessoa para vir comer a pizza. Porque essa pessoa só vai receber o convite hoje, porque a gente não pode sair de casa. Em outro momento, a gente vai fazer para ela a pizza e ela vai comer aí na escola. Filho, faça o convite. Ô, professora Lene, você veio comer uma pizza com a gente? Então, aqui está o seu lugar, pedagoga. Você é a nossa convidada especial. Olha só, gente. Olha que delícia. Nosso primeiro pedaço de pizza vai para quem? Para quem comemora hoje. A comemoração da Dia do Pedagogo. Lene, esse pedaço é para você. Agora, eu vou cortar para o meu filho, o Lucas. Lucas, esse é para você, filho. Agradeço a mãe. Obrigada. Que nunca nos falte. Então, pessoal, espero vocês para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado de aprenderem a fazer essa maravilha. É uma pizza gostosa. Vocês vão adorar. Quem gostar, dê um oi para mim, tá bom? Um beijo. Até a próxima aula. Até.